É passar um quilômetro Esse é ponto que eu coloquei Aqui é a pousada de pesca Eu vi Eu vi no mapa aqui As prainhas na beira do rio Olha que bonito o Caio, olha pra fora Olha que bonito Nossa, os peixes pulando ali Olha que bonito Olha que bonito Eu vi